Música Claudemar Leandro Carvalho de 45 anos foi encontrado morto dentro do veículo dele no início da tarde desta terça 12 de julho na rua Leonardo Malcher, bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus De acordo com informações da polícia, vizinhos ligaram para o 190 denunciando que um veículo estava parado próximo de um bar em atitude suspeita Quando os policiais chegaram, encontraram Claudemar já sem vida e não apresentando nenhum sinal de execução O trânsito ficou congestionado por várias horas no local Peritos da polícia civil realizaram os primeiros procedimentos de investigação O caso será investigado pela delegacia de homicídios